Agora uma desmistificação aqui da fluência, né? Que eu acho que essa é a parada onde a galera mais foca, né? Quero ser fluente e tal, 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 tal. Beleza. Vou fazer uma jogada aqui. Vamos falar do seu Zé lá da roça, que não sabe nem escrever, né? Ele assina ainda com o dedão assim, né? Cara, se hoje nós formos lá conversar com o seu Zé, a gente consegue conversar português com ele? Sim. Sim. O português dele vai ser bom ou básico? Provavelmente básico. Mas ele é fluente? É. Ele é fluente. Então fluência não tem a ver com nível. Caramba. Fluência tem a ver com usar o que você sabe. Fluência é você conseguir se comunicar com o que você tem. Não adianta, né? O seu Zé, se ele assistir o Jornal Nacional, ele não vai entender 90% do que os caras estão falando. Não adianta, não vai entender. Ele vai ouvir, mas ele não vai saber o que é uma condução coercetiva, por exemplo. Entendeu? Então fluência tem a ver com você usar tudo o que você sabe. E não nível de inglês. Níveis de inglês são básico, intermediário e avançado. É isso. Abertura